O Governo do Estado lançou nesta manhã o programa Moradia Cidadã. O objetivo do projeto é diminuir o déficit habitacional no Rio Grande do Norte. O programa estadual é realizado por meio da SEAB, a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano, órgão vinculado a setas. Neste primeiro momento do projeto, os imóveis serão viabilizados para os servidores públicos estaduais, ativos, aposentados e pensionistas até 80 anos, que vão realizar o sonho da casa própria, com preços diferenciados em relação ao mercado imobiliário. Já na segunda etapa, o governo retomará obras paralisadas de outros programas habitacionais. A meta do governador Robinson Faria é entregar 40 mil moradias até o fim do mandato. O Estado será o intermediador desse negócio. E o servidor, tanto aquele ativo como inativo e pensionista, que não tem uma casa própria, ele poderá adquirir sua casa através de reserva de mercado que existe, tanto de imóveis novos como usados. É mais uma atitude inédita de um governo que se preocupa com o servidor público, dá a oportunidade de ele ter sua residência própria. É o momento de comemorar e agora apressar, adiantar os trabalhos para que possam logo acontecer os cadastramentos. O governo vai ajudar nessa mediação e todos terão direito a esse acesso da casa própria.